Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Eu postei essa foto no meu feed do Instagram e algumas pessoas pediram pra eu fazer... mostrar como que eu fiz essa make e eu vou mostrar pra vocês. Então, bora lá. A minha pele já tá limpa, já veio com o sabonete bonitinho. E aí, agora eu vou passar as lágrimas mágicas que vocês gostaram muito do último vídeo. Muita gente me perguntando onde que compra, quanto que ela custa. E eu achei muito legal como vocês gostaram. Então, eu vou usar ela novamente. De primer, eu vou usar o Blur Magic, Blur Mágico, da L'Oreal. Dessa vez eu vou usar no rosto todo. Pra ficar bem uniforme. Eu vou fazer duas misturinhas. Vou misturar a Estudio Fix da MAC com a... Se eu não me engano é B2, da Vult, efeito mate. Por que eu faço a misturinha? Porque esse aqui é um tom mais escuro e esse aqui é um tom mais claro. Então, juntando os dois, dá o tom exato da minha pele. Eu vou misturar numa latinha mesmo que tem aqui, pra não sujar a mão. Mas, você pode fazer isso na sua mão, tá? Não tem problema. Fez a misturinha, vou começar a aplicar no rosto. Com a esponjinha umedecida. Corretivo, eu vou usar esse da Tracta. Já falei pra vocês o porquê do triângulo. Se você não viu, vai ver meu vídeo de Make Lab. Lá eu falo o porquê que a gente tem que trazer o corretivo pra baixo. É sempre importante a gente lembrar disso. Pra não ficar acumulando muito nas linhas. Antes de passar o pó, eu vou usar esse primer iluminador da Vult. Por quê? Porque eu quero que fique iluminado nessa parte aqui. Ah, mas o pó não vai salvar? Não, eu vou vir com o iluminador depois. É só pra... Já deixar esse glow... Que a gente vai querer nessa make. Vou usar o pó translúcido da Mary Kay. Eu pego normalmente um pincel assim, ó. Como vocês podem ver, ele faz uma... Tipo uma curvinha aqui em cima. Tão vendo? E ele é ótimo pra fazer... Pra você aplicar o pó aqui, ó. Debaixo do... Dos olhos. E selar toda... A base, o corretivo que a gente acabou de passar. Dando batidinhas. Aqui, ó. Não sei... Eu não sei... Você tem que aplicar onde... Mais onde tem... Onde sua pele é oleosa. Então... Normalmente... A minha pele não é oleosa. Mas eu gosto de aplicar bastante aqui, ó. Nos cantinhos do nariz. No cantinho do nariz. Aqui na testa. E aqui abaixo dos olhos. Pra poder selar o corretivo. Sobrancelha eu já falei pra vocês. E aí hoje eu vou usar essa parte laranjinha aqui. Que é como se fosse um primer. Pra você... Antes de você aplicar a sombra. Porque aí... A sombra da sua sobrancelha que você vai aplicar agora. Vai ficar... Ela fica por mais tempo. A durabilidade dela é maior. Então, normalmente eu uso... Essa parte laranjinha. Nessa ocasião mesmo. De passar... De estar se maquiando pra sair. E aí ela dura a noite toda. Fora que... Ela acaba deixando os seus cílios... Os seus cílios. Errou! Ela acaba deixando o cabelo da sua sobrancelha no lugar. Pra contorno... Eu vou usar esse... Contorno blush iluminador. É um trio da quem diz Berenice. É muito bom. Claro que... O iluminador é só esse aqui. É um pouquinho difícil de pegar. Mas não é uma coisa que me incomoda. Já vi depoimento de gente que não gostou. Que não curtiu. Porque acha difícil de pegar. Principalmente o iluminador. E tal. Mas assim... Não... Não me incomoda tanto. Então eu vou usar esse trio pra terminar de fazer a pele. Então eu venho com... O bronzer. Eu amo os produtos da quem diz Berenice. Amo, amo mesmo. Eu acho que eles são produtos bons. Com preços bons. Que... Vale a pena, sabe? E aí... Eu vou usar o contorno. Vou pegar... A sombrinha que ela é bem rosinha. E vou aplicar aqui na maçã do rosto. Feito isso... Eu venho com o meu pincel de iluminador. E aí eu vou fazer uma misturinha. O que eu vou fazer? Eu tô olhando muito... Oi! Eu tô olhando muito pra cá, né? Eu sei que eu vou olhar mais pra cá. Ok. Você vai. Primeiro eu vou aplicar esse iluminador aqui. Daqui a mesma... Do mesmo trio da quem diz Berenice. E vou misturar com esse aqui, ó. Ele é um iluminador em pó facial da Dylos. Foi dica de uma amiga minha. E eu curti bastante. Ele é mais na pegada do dourado, sabe? O iluminador. Eu amo. Aí eu faço... Trago um pouquinho aqui pra baixo da sobrancelha. No nariz. No nariz. E... Aqui no... Na boca. Amo fazer misturinhas. Amo fazer misturinha de batom. Amo fazer misturinha de iluminador. Principalmente iluminador. Iluminador nunca é demais. Usar um produto dois, três... Nunca é demais. Bom. Agora chegou a parte dos olhos. Já que a nossa paleta tá pronta. Eu vou usar essa paleta aqui. De sombras da quem diz Berenice. Eu ganhei do Hugo de... Presidente de casamento? Não sei. E eu amo as cores. Assim... Eu fiquei louca quando eles lançaram essa paleta. E o que eu mais gostei é porque são as cores que eu mais uso. Que vem desde o preto. Aí vem por um roxinho, rosinha. Os marrons. Aí tem os rosinhos com glitter. Esse que é um glitter um pouquinho... O rosa um pouquinho mais escuro. Esse é um rosa um pouquinho mais claro e branco. Eu amo essas cores. Pra você viajar, por exemplo. E quiser levar só ela. Você pode levar... Você vai poder fazer várias makes. Vários olhos. Assim... Com uma única paleta. Então eu amo muito. Então pra essa maquiagem de hoje. Eu vou usar... Então. Eu vou usar esse marrom mais claro. E esse marrom mais escuro. Marrom mais claro. Marrom mais escuro. Primeiro eu venho com o marrom mais claro. E eu vou aplicar... Em toda a pálpebra. Moda. Aplicou? Deixa aí. Faz a mesma coisa... Do outro lado. Agora eu venho com o pincel mais limpo. E vou... Esfumando. Aqui nos... Nas laterais. E esfumar, gente. É uma coisa assim... Necessária. Você tem que ter... Paciência. Então, ó... Vou aplicando ele inteiro. Esparramando. Esfumando. Trago um pouquinho aqui, ó... Pra fora. Pra ficar bem perto, assim... Da minha sobrancelha. Pra fazer a continuação. E vou esfumando. Depois disso... Eu vou com aquele marrom mais escuro. E aí eu venho com o marrom mais escuro. E vou aplicando aqui no cantinho externo. Aplico no cantinho externo. E vou subindo. E vou trazendo aqui pra cima. Perto da sobrancelha. Venho aqui, ó... No cantinho externo. E vou subindo. E esfumando. Eu não trago esse marrom mais escuro aqui... Pra pálpebra móvel inteira. É só realmente no cantinho. Pra... Pra gente conseguir ver essas outras tonalidades. Conseguem ver? Esfumou, 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 esfumou. Eu vou pegar, assim... Esse meu... Pincel, ele tem o lado de esfumar. E o outro lado, ele é chanfradinho. Você pode pegar qualquer outro pincel chanfradinho. Ou... Você pode pegar um cotonete. E aí eu vou fazer com os dois. Um em cada olho pra vocês verem. Que dá na mesma. Caso você não tenha o... O pincel chanfrado pra fazer aqui na parte de baixo. O que é que eu costumo fazer? Eu uso lente de contato. Então... É... Se eu vir com o... Aplicar a sombra e já vir direto. Vai vir muito pozinho pra dentro do meu olho. Vai grudar na lente. E vai dar mó trampo. Então, se você... Não quiser fazer com babinha. Eu já vi muita... Muita... Tutorial de maquiagem que as pessoas usam. A babinha. Pra fazer aqui embaixo. É... Se você não quiser usar, não tem problema. Você pode usar água. Molha só um pouquinho do pincel. Vem com o marrom mais escuro. E aí você vai aplicando aos pouquinhos. Aqui na linha d'água. Não. Calma. Rente ao cílio de baixo. Abaixo da linha d'água. E aí eu costumo... Vir aqui embaixo. Bem nesse cantinho aqui. Pra... Pra... Unir... Com o restante da sombra. Olha como tá ficando. Gente, coloca a sombra aqui. Próximo aos cílios inferiores. Dá um outro olhar... Pra sua maquiagem. Se você fizesse só sombra em cima e vier com, por exemplo, um lápis preto. Eu acho que o olho fica muito pequeno. Você pode vir com o lápis preto aqui embaixo. Não tem problema. Só que você esfuma. Ai. Eu esqueci. Eu disse que no olho de cá eu ia fazer com cotonete, né? Ô Deus. Desculpa. Mas gente, é a mesma coisa. Pega o marrom mais escuro e aí você vem aqui embaixo. Sério. É prático, é bom. Eu fiz isso muito tempo até comprar o pincel chanfradinho. E é isso. Bom. Marrom. Ok. Vindo maravilhoso. A gente guarda nosso paletinho. A gente não vai usar ela mais. E aí a gente vem para os cílios. Vou usar duas máscaras. Já falei isso pra vocês. Eu amo usar duas máscaras. E eu vou usar primeiro o Pachandrama. Da Maybelline. E depois eu venho com o Volumex da RinoD. Esse da RinoD é muito bom. Só que ele tem muito produto. Vem muito produto no... Nesse negócio aqui. Como é que chama? Do aplicador. Então eu tiro bastante o excesso de produto. Onde de aplicar. Depois eu volto com o Pachandrama. Porque o Pachandrama, eu já mostrei o aplicador dele pra vocês. Ele é muito bom pra separar os cílios. Então eu venho pra deixar tudo no seu devido lugar. Depois eu venho com... Aqui embaixo dos cílios. Bem um pouquinho. Olha gente. A diferença de um olho com rímel embaixo e o outro sem. Sério. É muito bom. Passar... É... Máscara de cílios nos cílios de baixo. Porque aí você abre o seu olhar. Não fica aquele olho pequenininho. Sujou um pouquinho. Cotonete. Vem limpando. Onde sujou. Vamos para o batom. O que que acontece? Eu vou passar o delineador. Só que eu vou esperar secar primeiro. Eu tenho uma pequena dificuldade de passar o delineador. Só um pouquinho. Estou aprendendo. Aos poucos. Me aguardem. Então eu vou fazer tutorial aqui de como passar o delineador. Porque eu vou ser muito fera do delineador. Mas... Mas isso não acontece. Vamos... Eu gosto de esperar secar. Porque eu sempre faço bagunça. O batom que eu vou usar é esse aqui. Da... Latica. É... Eu amo os batons da Latica. Eu amo batom mate. Líquido mate. É... Eu uso muito. Muito mesmo. Eu... Eu... A sensação que eu tenho é que quando eu passo não fica aquele mate secão. Sabe? Assim. Que se você... Abre um sorriso vai acabar com sua boca. Assim. Rasgar sua boca inteira. Não. Ele é muito confortável. Eu gosto muito dele. Esse aqui é na cor 030. É o meu nude favorito. Ele é muito fácil de aplicar. Aff, gente. É muito bonito. Muito bonito. Bom. Quase pronto. Estamos quase prontos. Vou usar caneta delineador da Candice Berenice. Eu tinha... Eu ainda tenho, na verdade. Esse tipo de delineador, assim, ó. Que ele é... Com esse tipo de aplicador. Só que eu tava com dificuldade de usá-lo. Por conta da pontinha. Porque eu nunca consegui fazer um traço fininho aqui no canto. E acabava... Cagando toda a maquiagem. E aí... Me deram a dica desse da Candice. Que é fininho a pontinha. Não sei se ele tá focando, menina. Mas... 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 É fininho a pontinha. É fina a pontinha. Delineador em caneta. Já falaram pra mim que é muito bom. Principalmente pra quem... Tá começando. Então... Ou quem tem medo de passar delineador igual eu. Então eu vou... Usar ele. Comprei ele. Tô amando. E indico super. Aí... Vocês vão ver o negócio aqui. É o meu espelho, tá? Por quê? Porque além disso tudo. Eu sou uma pessoa um pouquinho cega. Falei pra vocês agora. Eu uso len de contato. Então eu preciso... Estar com a cara no espelho. Pra eu poder... Pra eu poder conseguir enxergar. Fazer o gatinho. Tá? Gatinho. Dessa make. Eu não uso... Eu não faço no olho inteiro. Eu faço do olho... Do meio do olho. Pra fora. Ai Deus. Me ajuda. Bora lá. Segura... Na mão de Deus. Na mão de Deus. Viva. E aí pra puxar o gatinho. Eu vou só... Fazendo assim, ó. E vou afinando até onde eu acho que tem que... Que fica bom. Tá um gatinho perfeito? Não tá um gatinho perfeito. Mas... Tá dando bem pro gasto, hein? Ficou bom? Ficou bom? Fazer do outro lado é sempre mais difícil, né? Porque eu não sei vocês. Mas de um lado sempre fica bom. E no outro... Bom... É isso... Brasil... Estou conseguindo um pouquinho marcado com as unhas. Tudo bem? É isso. Essa é a make. Você usa duas sonoridades de marrom. Você sai assim, ó. Pleníssima. Pleníssima. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de gravar esse tipo de vídeo. Se vocês quiserem mandar mais sugestões, comentem aqui embaixo o que vocês querem assistir. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, gente. Vamos lá. Vamos lá. Se inscrever no canal pra ajudar a amiga aqui. Compartilha esse vídeo com as suas amigas. Que gostam de maquiagem, que gostam de ver tutorial de maquiagem. Um super beijo e até o próximo vídeo.